Olá, meus amores! Falamos e defendemos por aqui a rotatividade dos alimentos e por isso precisamos conhecer novos sabores, novas texturas, né? Para poder aproveitar todas as diversidades que a natureza nos oferece e que não são poucas. Porém, o homem acabou tornando a alimentação algo cultural. Então, por exemplo, nós brasileiros estamos tão habituados com arroz e feijão na nossa mesa que acabamos por não notar outros alimentos com uma riqueza enorme de nutrientes para nos oferecer. É o caso da quinoa. Você sabia que esse grãozinho tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa? Pois é, mas não para por aí. E por falar em parada, você que prestigia o canal do Descomplica e por isso deu essa paradinha aí para me ouvir, que tal dar um like? Aperta aí no joinha que a gente fica muito feliz. E quem vai ficar feliz também são as pessoas que você vai compartilhar esse vídeo. E se você está chegando agora e simpatizou com o assunto, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisada quando sair vídeo novo por aqui. Tá certo? E mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas super práticas de incluir essa riqueza na nossa alimentação. Ok? Fechado? Já pega aí caneta e papel para anotar essas super dicas que eu vou dar para você. Mas como eu estava dizendo, a quinoa é considerada um super alimento. E apesar de ser um grão ancestral cujo nome significa grão materno, é pouco conhecido por aqui. Talvez o motivo seja também cultural, uma vez que ela é nativa dos Andes. E por lá sim, ela é muito consumida pelos humanos mais de 3 mil ou 4 mil anos atrás. Essa pequena sementinha é rica em fibras, compostos fenólicos como a quercetina, canferol e flavonoides. Possui todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Ainda é rica em vitaminas do complexo B, é fonte de cálcio, potássio, magnésio e ferro. E ainda tem os ácidos graxos ômega 3 e 6. Dentre os cereais, é um dos mais completos em proteínas vegetais. E com isso é lógico que ela atua na saciedade, regulando os hormônios da grelina e leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, respectivamente. Logo, contribui e muito para a perda de peso. A quinoa tem um sabor muito suave, quase neutra. E por isso é fácil de introduzir na alimentação de adultos e crianças, podendo acompanhar qualquer prato de carne, peixe ou frango. Por ela ser rica em proteínas vegetais, possa ser usada como substituto da proteína animal. Para termos ideia do seu poder, junto com o amaranto, ela é considerada a maior fonte de proteína vegetal entre os alimentos com essas características. Ela pode ser consumida em forma de farinha, flocos e o grão propriamente dito. No caso da farinha e dos flocos, a dica é incluí-las em panquecas, muffins doces e salgados, pães ou bolos sem glúten. Já no caso dos grãos, a dica é deixe uma certa quantidade cozida na geladeira para facilitar e criar as suas próprias versões de tabule, risotos, hambúrgueres, croquetes, almôndegas veganas ou utilize no lugar do arroz, fazendo assim a rotatividade que tanto faz bem para a nossa mitocôndria intestinal. Mas como preparar? Tem alguma maneira de eu tornar mais fácil o consumo desse super alimento? Precisamos de praticidade, Neila. Não tenho tempo de ficar horas na cozinha fazendo toda a preparação de um alimento diferente. Calma, amores, que é mais fácil do que parece. É só seguir as instruções aqui da tia Neila que vai dar tudo certo. Bom, é um grão e já por esse motivo tem antinutrientes, que no caso aqui da nossa quinoa é a saponina. Mas temos um jeito de retirarmos boa parte dessa substância e assim deixá-la biodisponível para absorção pelo nosso corpo e evitar que essa substância, a saponina, iniba a absorção de outros nutrientes como cálcio e ferro do nosso organismo. Então vamos lá. Dica prática agora, tá meninas? Separe 100 gramas do grão de quinoa. Isso vai render mais ou menos duas vezes e meia, podendo chegar entre 230 a 200 gramas dela cozida. Agora que você já sabe quanto ela rende cozida, fica fácil você calcular o que vai usar nos próximos dias, né? Então separe a quantidade desejada, coloque em um recipiente, em um bol de vidro e cubra com água. Deixe descansar por no mínimo duas horas. Passado esse tempo, escorra, lava em água corrente e leve para cozinhar em água fervente já, por oito minutinhos. Passados os oito minutos, desliga o fogo e escorra em uma peneira. Passe água fria para interromper o cozimento. E está pronta para você deixar na geladeira e criar suas receitas com as opções que eu disse acima. Fácil, né gatas? Então bora lá colocar para fora essa criatividade ou seguir algumas receitinhas que já tem aqui no canal com esse grão ancestral. Nós temos aqui no canal receita de risoto, de tabule, de hambúrgueres. É só olhar as receitinhas e ser feliz. Então, gostou das dicas? Se você gostou, deixa um like aí e comenta. Comenta que eu respondo para você, certo? Beijo!